Bom dia, meninas! Eu vou fazer pra vocês um leite diferente, que já tem aí na internet. Esse aqui é a semente de melão, tá? Esse aqui é a semente de melão que a minha irmã tira lá da escola onde ela trabalha. Aí eu peço pra ela trazer a semente pra mim, ela traz a semente. Vamos fazer um leite. Eu peguei o leite do canal Pensando o Contrário, certo? Se você quiser ir passar lá, pode passar. Pensando o contrário. O canal da menina é uma menina que ela é vegana, ela ensina tudo que é... que é bom pra saúde e pras pessoas. Que não quer tomar leite normal e que não pode, tá certo? Então ela explica lá pra que tem muitas vitaminas na semente de mamão. Uma delas é anti-envelhecimentos. E serve pra muitas coisas, certo? Pra muitas mesmo. O benefício é tão grande que nem quando você bate, você vai precisar de uma peneira pra você coar. E você não vai jogar fora o resíduo, ok? O resíduo você vai fazer uma farinha. Pra você usar, fazer bolo, colocar na comida. Então eu vou colocar aqui pra pôr na peneirinha, tá? Você vai precisar lavar isso aqui. Olha. Vou pegar um prato pra mim... mostrar pra vocês. Ó, então aqui tem semente de sete milão. Normalmente os milão vem bem pouquinha semente, né? Então vamos lá lavar ele. Se você quiser fazer o seu leitinho com sabor de milão, você não precisa lavar, tá certo? Por que que a gente fala? Vá pra gente tirar essa copinha dela. Já vou mostrar pra vocês. E essa copinha também você não joga fora. Ela tem muito nutriente. E eu confesso pra vocês que eu fiquei, é... de queixo caído. Porque já é a segunda vez que eu faço esse leite. Ele é tão gostoso que você não deve perder nem uma sementinha. Você pode tomar com... com café, com nescau, achocolatado. Com tudo que você tiver aí, ok? Não tem esse... o que você não possa tomar com ele. Olha. Essa copinha aqui, você vai tirar, ok? Mas você não joga fora. Isso é pra você fazer outra coisa. Eu vou tirar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque aqui, ó, é um processo bastante longo que você vai ter que lavar bem lavado e tirar tudo, tá? Se você... Bem lavado, se você quiser não ter gosto de melão, tá certo? Mas se você tiver... quiser fazer ele do jeito que tá aqui, também dá. Já volto. Bom, meninas, tô acabando aqui. Olha, já terminei. Se você não quiser, não precisa, tá, meninas? Fazer esse processo. E se você quiser juntar na filadeira, você junta ele e põe no congelador, ok? E vai juntando aí. Quando você tiver uma quantidade boa, você vai lá, descongele e faz o seu leitinho. Fica aí que eu já tô... já vou bater. Eu confesso pra vocês que é muito bom esse leite. Uma delícia. Limpinha. Na verdade, não precisa tirar tudo. Só pode tirar um pouquinho. Mas se você quiser tirar tudo, você pode tirar. Agora tem um outro processo. Se você quiser secar ele com um pano, um guardanapo, você seca. Pra você fazer o leite. Mas eu não achei necessário. A menina, ela secou com o guardanapo. De papel. Mas eu não achei necessário. Agora vamos lá. Eu vou erguer ali pra vocês verem. Que eu vou bater. Erguer mais um pouco. Não perca a sementinha, meninas. Ah, e também essa sementinha, ela é... Você não pode... Não precisa... Tem gente que pergunta se pode ingerir ela crua. Não deve ingerir crua, tá bom? Tá bom? Mas se comer algum sementinho também, não há de fazer mal também, certo? Então vamos lá. Olha o tanto de popa que deu. Você vai precisar de água, meninas. Agora tem um porém. Você não pode botar muita água. Pra ele não ficar fraco. O primeiro que eu fiz, ele ficou bem fraco. Porque eu coloquei bastante água. Quase um litro de água. Então ficou bem fraco. Eu vou fazer ele aqui. Isso. Vou bater com três copos de água. Aí depois, se você achar que ficou forte, aí você vai e coloca mais água, certo? Depois de batido, depois de coado. Você pode adoçar esse leite se você quiser, ok? Então bora lá. Eu vou dar uma pausa aqui, ok? Deixa eu pegar um paninho. Você vai precisar de um paninho pra você coar ele. Ó, você vai precisar de um saco de voal. Se você não tiver, você pode pegar aí um guardanapo e coar, tá bom? Então vamos lá. Aqui o processo é rápido. Ele também é anti-inflamatório, anti-oxidante. Vamos lá. Ficou aqui duas sementinhas. E vou guardar elas. Realmente é tão boa que você não deve desperdiçar nem um grãozinho. Deixa eu ver se bateu direitinho. Assim. Tá bom? Se faz assim, ó. Deixa eu baixar pra vocês verem, ó. Agora, esse pano aqui é um paninho de voal. Se você não tiver ele, você pode botar aí um guardanapo e coar o seu leitinho. Ó, menina, eu tô colocando errado. Você acha que pode? Eu tô desperdiçando meu leite. Olha só, o que que eu fiz? É aqui, ó, Maria, que você tem que pôr. Não faça que nem a Maria, tá, menina? Esqueci aí do que tem que fazer. Olha só, Maria, roando na peneira. Você acha que pode? Sem pano. Sem ar. Olha, é aqui, ó. A peneira vai vazar mesmo, né? Só Maria mesmo, pra fazer uma coisa dessa, né? Agora você pega um pouquinho de água, coloca no liquidificador. Ó. E eu não vou coisar o vídeo, né? Por causa disso, né? Se dá pra dar jeito. Olha só, menina. Você vai ver aí o seu leitinho assim, ó. Você precisa fazer isso, tá? Normalmente, quando vai tirar leite da vaca, eles fazem isso, né? Principalmente na roça. Eu já morei muito na roça, meninas. Já plantei de tudo, já colhi de tudo. Hoje, eu moro na cidade, onde eu tenho que comprar de tudo. Por que que eu moro na cidade? Porque a gente vai... A minha mãe teve um tempo que ela ficou bastante doente. E ela, onde a gente morava, é uma cidade de mil habitantes. E ela não tinha os remédios. Tinha tudo lá, na verdade. Mas médico, que é tipo cardiologista, não tinha. Não tinha nada. Aí a gente vinha pra cidade. Minha mãe teve a embolia hormonal. Praticamente foi... Quase faleceu. A gente faz bastante comidinha. Natural. Pra que ela possa comer tão saudável, né? Eu já fiz o leite de inhame, meninas. Também é muito gostoso. O leite de inhame. Você pode fazer leite de... Dos grãos de bico. É muito bom. Eu vou deixar aqui, que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com a semente, tá? Agora eu vou mostrar o leite. É assim que tem que mostrar, Maria. Não é vazando na peneira, não, viu? Agora, eu vou colocar na... Aqui de volta, meninas. Mas não precisa também, não. Só se você quiser bater de novo. Mas pra ficar assim, é... Como é que fala, gente? Mais espumoso. Mas aí você bate na hora que você vai tomar, ok? Eu vou pegar um... Só um minuto, meninas. Tô pegando aqui uma vasilha. Um jarro. Você pode usar em vidro. Aqui é só pra vocês verem também, certo? Ó, pra vocês verem o leite que a gente joga fora. Você não joga fora nem a casca do melão, meninas. Você faz suco. Que é muito bom pra tudo. Olha que suquinho maravilhoso. Olha que leite maravilhoso, meninas. Agora, pra eu mostrar que eu tô falando a verdade pra vocês, eu vou tomar com café, tá bom? O meu café é fácil de ser em açúcar. Eu vou até pôr esse copo aqui pra vocês verem. Você pode fazer com rescau. Para as crianças que gostam. Ó. É um leite rico em cálcio. Ele tem mais cálcio do que é o leite normal. Olha. Meninas, que maravilha isso daqui. É uma benção. Uma benção descoberta aí no canal pensando o contrário, hein? Se você quiser saber mais sobre o melão, você também pode pesquisar aí no Google. Vou pôr aqui a semente pra vocês verem o que foi batido, certo? O ar. Ó, meninas. Aqui tá a sementinha, certo? Ó, a semente que já foi o bagacinho dele, né? Vamos falar assim, o resíduo, né? Olha o tanto que deu aqui. Ó. Esse daqui você vai pôr pra secar. Tanto no sol como no forno, aí no seu fogão, tá certo? Aí você vai e faz aí o que você quiser fazer com ele. Consumir em bolo, consumir em farinha, na comida. Eu já tenho um pouquinho seca aqui também. Agora eu vou mostrar pra vocês eu tomando o leitinho, ok? É muito bom. Meninas, olha só. Eu coloquei três copos de água. Então ficou muito bom, tá certo? Muito jóia. Não precisa aumentar mais água nem nada. Mas se você quiser fazer ele tipo água bem mais fraquinha, pode fazer. Mas deu realmente... É um leite muito bom. Leite vegano, vegetal. Se você gostou, é só curtir e comentar. Se você gostou, ok? Então, vocês vamos botar mais reabricadinhos. Vamos lá. Vou Deus! Obrigado.